A Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Sorriso realizou a reintegração de posse de uma área que fica aos fundos do bairro Santa Maria, que havia sido ocupada em 2020 por seis famílias. Ainda no mesmo ano, o Executivo entrou com um pedido para a reintegração de posse. Nós recebemos uma informação, uma denúncia pela ouvidoria, que uma área verde, uma área de preservação estava sendo invadida e estavam construindo alguns casebres, cercando, inclusive comercializando alguns lotes. O pessoal estava praticando crime aqui, na verdade, ofertando um imóvel que é público, uma área verde de preservação permanente do município, que é do loteamento de Santa Maria. De pronto, na época, eu solicitei que o NIF fizesse um relatório de constatação aqui em Loco e foi verificado realmente que existiam algumas plantações, o pessoal plantou feijão, algumas frutas aqui, e ingressamos com uma ação de reintegração de posse. Então hoje, graças a Deus, saiu a decisão liminar desse processo de reintegração de posse. Nós estamos cumprindo essa ordem com a autorização do Poder Judiciário e reintegrando. Na época, aqui tinham seis pessoas que invadiam essa área. Então há 30 dias atrás, os oficiais já vieram intimá-los da decisão do Poder Judiciário. Essas pessoas desocuparam esses imóveis. Então hoje está bem tranquilo que a reintegração não está tendo nenhum tipo de resistência. E eu estou somente aguardando agora que o maquinário e o equipamento da Prefeitura cheguem, para que a gente possa, de fato, estar sendo reintegrado na posse, desmobilizando esse truco, desmontar esses casebes, tirar essas cercas aqui, para que a gente possa tomar posse novamente dessa área aqui, que deve permanecer intocável. É uma área de preservação, então não pode ser construído nada aqui, não pode ser jogado lixo, e o município vai zelar para que isso realmente aconteça. Daniel frisa que a Prefeitura de Sorriso já teve várias áreas invadidas nos últimos anos e conseguiu a reintegração de posse de todas elas. E a tolerância é zero. Nós não aceitamos, em Sorriso, não aceitamos invasão de nenhum tipo de imóvel, principalmente de área pública. Então, chegando à notícia, a gente age de imediato. Esse aqui é mais um caso. Já foram cumpridas mais de dez integrações de posse. Para se ter uma ideia, hoje eu estou com quatro mandados de integração. Nós estamos cumprindo na área do casulo também, numa área frontal, lá de um outro imóvel. Uma reintegração de posse agora pela manhã está finalizando e já viemos para cá cumprir essa outra ordem. Então, fica o recado. Não adianta, não existe nenhum tipo de política que tolere invasão de área pública ou de imóvel, principalmente de área verde. Então, no município de Sorriso, não adianta acreditar em nenhum tipo de conversa ou de oferta, porque imóveis que tenham matrícula de área pública, nós vamos, sim, agir de imediato, com muita energia, para que aconteça a reintegração de forma imediata e não ocorra esse tipo de dano ao meio ambiente nem de apropriação indevida de área pública por ninguém quer que seja.